Pois é, para de estar na trave com teu sentimento De máscara desculpas com esse argumento Isso não é legal pra uma mulher inteligente de 1,73m Pois é, e por mais que esconda os teus anseios Tá deixando aflorar com teus erramenhos Sua boca diz não quer e meu ouvido diz duvido, duvido, duvido Inventa que tá saindo tenso relacionamento Fala só pra nome da moral, tá quase fazendo as falas Quem vai pra Curitiba vai tentar a vida e não ir embora Seria errar de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir, fugir Vamos lá então! Então foge, foge, foge da metade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele a falta de um grande amor Quem tá feliz aí? Pois é, para de tá na trave com teu sentimento De mascarar desculpas com esse argumento Isso não é legal pra uma mulher inteligente de 1,73m Pois é, por mais que esconda os teus anseios Tá deixando aflorar, Deus evaneios Sua boca diz não quer e meu ouvido diz duvido, duvido, duvido Inventa que tá saindo tenso relacionamento Para só pra não me namorar Quem tá quase fazendo as malas Quem vai pra Curitiba vai tentar a vida e não ir embora Seria errado Seria errado de novo Mas eu tô sabendo que você Vem fugir com a gente então, vamos lá! Vai! E é então! Foge da verdade Foge da verdade E da felicidade Vai tentar se convencer Que acabou de vestir Consegue Segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele Então foge Foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer Que acabou E vê se consegue Segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele A falta de um grande amor Pois é Pois é Obrigado!